Oi gente, muito boa tarde, estamos chegando aí comecinho de segunda-feira pra matar a saudade e passar mais uma semana gostosa aí com vocês, se Deus quiser. Bora começar a nossa tarde aprendendo e dividindo também informações com vocês, né? Emoções também, por que não? Você sabia que nossas lembranças, elas são curiosas, no mínimo curiosas. Às vezes a gente lembra de uma coisa e é muito fiel aquilo que a gente lembra, mas outras vezes as nossas lembranças se transformam no que a gente quer que seja. Então se você mesmo com o passado tem uma lembrança ruim, o que você pode fazer? Aprenda com essa lembrança, aprenda com ela e comece de novo, porque às vezes é exatamente o que você precisa, recomeçar. Muitas pessoas não têm coragem necessária pra fazer isso assim não, mas eu tenho certeza que você tem. Começar segunda-feira recomeçando. Esse é o nosso Tóquio de segunda, Dicas de Saúde. Bora lá, Cê! Pessoal pode participar de montão, né? Boa semana, Luquinha. Boa semana pra você também, só pra turminha em casa. Gostoso, eu vim conversar com vocês, passar a semana e dar licença pra gente entrar aí na sua casa, né? Você que acabou de almoçar ou tá almoçando. Que bom a gente fazer companhia pra você. E você pode conversar com a gente pelo 997111313, opção 1, depois você digita 1 novamente. Com a Solange, você pode falar ao vivo no 3922387 e comigo aqui no facebook.com barra Falando Nisso Band. Lembrando que ainda hoje você consegue participar dessa super promoção que é tão simples. Você vai no nosso Face e você vai curtir e compartilhar a foto desse óculos da Bisótica que a gente vai pôr pra você. Procura por essa foto mesmo, tá, gente? Achou essa foto? Aí você já pode pegar e compartilhar e vai estar concorrendo. No final do programa de hoje, a gente vai mostrar pra vocês aí, vai sortear e falar então quem é o campeão, quem é a vencedora ou sortudo, né? E Solange, sabe que é legal que pelo Face, além dessas promoções que o pessoal pode participar, pode sim dar dica também pra gente de assuntos. Como fez a Laide Souza, que tá vivendo uma situação sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje. E aí tá aí a Laide, a gente vai conversar hoje o programa inteiro sobre o assunto hoje. Pois é, a Laide tá muito preocupada com um amigo dela que tá internado pelo seguinte, ele teve aneurisma cerebral. Ele tinha muita dor de cabeça, enxaqueca, podem ser sinais aí de aneurisma cerebral? A gente vai conferir agora com o nosso entrevistado, o nosso querido doutor Mário Jorge, que é neurologista. Obrigada, viu doutor, por estar aqui com a gente hoje, falando dessa coisa que deixa todo mundo muito preocupado. O doutor trouxe fotinhos pra gente entender direito o que é o aneurisma cerebral, a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Mas a pergunta que mais tem no Facebook e no nosso Fale Conosco. Enxaqueca, dor de cabeça, podem ser sinais? Primeiro, boa tarde aos ouvintes, né? Muito obrigado pelo convite. Sim, nós sabemos que uma dor de cabeça muito forte, que tem um associado sintomas neurológicos graves, pode ser o sinal de aneurisma. Mas isso não quer dizer que toda enxaqueca é sinal de aneurisma. Alguns estudos mostram que a incidência de aneurisma nas pessoas com enxaqueca é igual às pessoas sem enxaqueca. Então, não justifica você proceder uma investigação neurológica mais profunda no indivíduo com enxaqueca, se ele não tiver os sinais de alerta. Nós vamos falar depois, mais pra frente, quais são os sinais de alerta dentro de um quadro de enxaqueca que merece uma atenção mais pormenorizada. E pode ser uma herança genética, de repente, também? O aneurisma? Sim. Não, uma pequena parte é genética, né? Tanto que um indivíduo com aneurisma tem mais chance na família de ter outros com aneurisma. Mas é uma pequena proporção. A maioria dos aneurismas são adquiridos ao longo da vida. Eu nunca tinha visto uma foto, o doutor mostrou. É bem interessante, a gente vai dividir já já com o pessoal de casa, né, Luquinha? Pessoal, a Marlene Justino diz que ela sempre tem muita dor de cabeça. Na verdade, ela fica com medo até de ser algum neurisma. Como que ela pode saber se é ou não neurisma? E tem algum remédio? Até esses remédios que a gente toma quando está com dor de cabeça, eles podem maquiar, disfarçar a neurisma ou não? Todo analgésico, Lucas, pode mascarar uma dor de cabeça mais séria. Por isso que a gente sempre orienta, a Sociedade Brasileira de Cefaléia, os neurologistas orientam para não fazer automedicação. Isso mesmo que você falou, pode estar mascarando uma dor de cabeça que precisa de uma investigação. Agora, a dor de cabeça associada a vômito, perda da consciência, a pessoa desmaia ou paralisa algum lado do corpo, essa sim merece uma investigação mais aprofundada. Agora, uma enxaqueca com história familiar de enxaqueca, 85% das pessoas com enxaqueca tem alguém na família com enxaqueca. Aquela dor que dura entre 4 a 72 horas, repete várias vezes, tem uma relação com a menstruação nas mulheres, essa muito provavelmente é enxaqueca, não tem um aneurismo. Agora, se ela sair dessas características, aí sim, a chamada dor de cabeça ou cefaleia que preocupa. Até um pouquinho a gente vai mostrar mais sintomas aí do aneurisma, né, para você ficar bem em alerta. E o doutor fez um alerta muito legal também, a automedicação. Só que aí eu volto a repetir, eu culpo também e culpo mesmo os comerciais, porque tem muita indução para você comprar analgésico e depois é que aparece a frase, não desaparecendo sintomas, procure orientação médica. Quer dizer, você não deve procurar depois de tomar um remédio, você deve procurar um médico para poder ser ministrado aí algum medicamento. São dicas que você vai poder conferir no programa de hoje, por isso continue com a gente. Mas agora a gente faz aquela paradinha para assistir as notícias da redação. A gente vai começar a notícias da redação com uma perseguição cinematográfica pelas ruas de São Paulo, que terminou com bandidos presos. Dá uma olhadinha. As cenas que até parecem um filme de ação foram mostradas ao vivo na tela da Band durante o Brasil Urgente do último sábado. Não é o carro procurado pela polícia? A perseguição começou depois que três bandidos que haviam roubado o carro na noite anterior usaram o veículo para cometer um outro crime em um posto de gasolina da Zona Norte de São Paulo. Enquanto dois ladrões escaparam usando as motocicletas, um terceiro bandido fugiu no carro, mas foi seguido por PMs que passavam pela região. Vai na contramão, alta velocidade. Durante a fuga, o criminoso fez manobras arriscadas e causou acidentes. Olha, bateu! Bateu agora! O helicóptero da PM ajudou nas buscas pelo bandido que tentava escapar por ruas pequenas e quase atropelou um homem. Olha, quase bateu no cara lá. Por diversas vezes, os militares tentaram bloquear o caminho. Repare que neste momento o fugitivo quase bate de frente com o carro da PM. Agora vai pegar! Vai bater o carro! Depois de 15 quilômetros de perseguição alucinada, o criminoso perdeu o controle do carro em alta velocidade. Bateu contra o muro e o veículo girou na pista. Bateu! Bateu o carro! O ladrão ainda tentou dirigir por mais alguns metros. O cara quer andar com o carro batido? O cara é maluco! Flagrante do Brasil Urgente na tela da Band. O ladrão roubou o carro agora há pouco. Bateu no poste. Vai bater do outro lado agora. Flagrante do Brasil Urgente. Você vê ao vivo o policial com arma em punho. Está imobilizado agora. O ladrão está imobilizado agora lá na Zona Norte de São Paulo. O carro que ficou com a frente destruída havia sido roubado na madrugada de sexta em um estacionamento de uma lanchonete na zona sul da cidade. Apontaram a arma, levaram o meu relógio do meu amigo e o carro. Saíram rápido e não vi mais nada. Graças a um dispositivo localizador, policiais encontraram as motos que haviam sido levadas pelo bando, mas dois bandidos permanecem foragidos. Segurança zero. Simplesmente isso que eu tenho para dizer para vocês. E o corpo do ator e diretor José Wilker, que morreu aos 66 anos de idade, vítima de um infarto fulminante, foi cremado no final da tarde de ontem no Rio de Janeiro. Durante todo o dia, amigos, fãs e familiares se despediram do artista no Teatro Ipanema. Dia de despedida. Dia triste para o cinema, para o teatro, para a televisão. Saudade também para aqueles que só tiveram a oportunidade de vê-lo nas telas. Excelente ator, verdadeiro, dinâmico, alegre. No currículo de Beth Faria, não há ninguém com quem ela tenha contrassenado mais. Do amigo, a atriz guarda muitas recordações. Eu ainda não realizei que não vai ter mais esse amigo para conversar, para falar, para telefonar, para ficar no set de filmagem. A atriz Guilhermina Guinle, ex-mulher de Wilker, também foi dar o último adeus ao amigo. Para o diretor José Bonifácio Sobrinho, Boni, a morte do amigo foi uma grande surpresa. A gente pensa que os mais velhos precisam de mais cuidado, de repente a gente é surpreendido com uma coisa dessa. E o Dias me disse há 40 anos atrás que viu que seria uma das pessoas mais importantes da televisão. E ele foi mais do que isso, foi um grande amigo, uma pessoa com aquele abraço afado, aquele sorriso maravilhoso. Então, a gente pensa que vai acontecer alguma coisa de um lado e acaba acontecendo de outro. Surpreende a gente. Surpreende mesmo, né, Luquinha? E está eternizado aí em toda a sua obra, né, Lu? Muito triste, viu? Realmente um cara que amava o que fazia e a gente que assistia gostava muito, né? A gente vai rapidinho para o intervalo, deixando uma dica para você hoje que for viajar. Pode ir tranquilo que todas as estradas estão com trânsito fluindo aí, bem legal. A gente já volta então tirando a sua dúvida, não sai daí não.